Olá, estamos de volta agora para falar de quem entende de ar-condicionado e refrigeração aqui em Manaus. Afinal, é a loja de fábrica do inventor do ar-condicionado, o Willis Carrier. Estamos falando aí da Totaline, uma loja que há 26 anos vem proporcionando conforto e bem-estar aos seus clientes. E olha só, na Totaline você encontra toda a linha de condicionadores de ar para o seu imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial. Aqui temos as linhas das marcas Midea Carrier e Springer em diversos modelos e capacidades. Equipamentos da linha Inverter, que possui uma economia de até 40% no consumo de energia. E esse aparelho está disponível nas capacidades no modelo Hi-Wall de 9 mil a 33 mil BTUs e também no modelo piso-teto de 36 mil a 54 mil BTUs. Quer proporcionar esse conforto térmico aos seus clientes, amigos e familiares e ainda economizar na conta de energia? Então, essa é uma excelente opção para você. Além dos equipamentos de janela de 7 mil e 500 a 27 mil BTUs, os tradicionais compactos aparelhos que cabem em qualquer ambiente e também no seu orçamento. Também temos os modelos tecnológicos, equipamentos multi-split Carrier, que tem capacidade para refrigerar até 5 ambientes com apenas uma única unidade externa. Isso sim é praticidade. E olha para você, instalador e revendedor, a Totaline possui uma linha completa de materiais de instalação e manutenção, como tubos de cobre, isolamento térmico, gás refrigerante, ferramenta de instalação. Ou seja, a Totaline tem a solução completa em refrigeração e ar-condicionado. Vá lá fazer uma visita e conheça também o ambiente e, claro, a equipe de vendas especializada. Seis horas e cinquenta e cinco minutos. Olha, hoje quando eu saí de casa o tempo estava bem embaçado, bem nublado aí, com muita fumaça em Manaus. A gente vai conferir como é que vai ficar o tempo nesta quinta-feira, de acordo com o IMET. Em Manaus, a mínima é de 24, máxima 32 graus, tempo nublado nesta quinta-feira. Em Boa Vista do Ramos, mínima 21, máxima 33 graus. Em Manaquiri, no interior do estado, mínima 25, máxima 33, por enquanto sem chuva também. E lá em Itapiranga, a mínima é de 22 e a máxima de 32 graus, Juliano. Que legal, né? Vamos preparar o guarda-chuva se tiver que chover hoje. Mas olha só, vamos falar agora de coisa boa? Ontem à noite teve o início o primeiro Festival da Cultura Popular aqui em Manaus. E o evento deve reunir mais de 25 atrações até domingo, sabe onde? Lá no Parque dos Bilhares. Confere aí. Júnior chegou, e com ele, um ritmo bem conhecido dos amazonenses. É, São João já anunciou a chegada dos festejos e com ele muita coisa típica desse período. Comida, apresentações de grupos folclóricos e muita brincadeira, principalmente para as crianças. O evento começou nesta quarta-feira e vai até domingo que vem, reunindo ritmos como o maracatu, capoeira, ciranda, quadrilhas e muito mais. A programação muito diversificada, com vários grupos de cultura popular. Esses grupos estão aí para apresentar o seu trabalho, são grupos que vêm de comunidades e que estão tendo oportunidade, pela primeira vez, ter um festival próprio, que é o Festival de Cultura Popular, sendo realizado aqui. Essa é a primeira edição do Festival da Cultura Popular aqui do Parque Ponte dos Bilhares. O local recebeu toda uma decoração temática, já para entrar no clima da festa junina. Uma boa opção de lazer para as famílias manauaras. E foi assim que a Ariane trouxe a pequena Érica Gabriele. Pense na diversão. Achei muito bom, porque fica próximo da minha casa, aqui no São Jorge. Aí dá para trazer ela para brincar aqui no parque, assim como tem o pula-pula também, tem as barracas com comida. Bem legal, achei bom. As apresentações acontecem sempre a partir das sete da noite, mas às quatro da tarde, as barraquinhas já estão abertas para o público com inúmeras opções. O ambiente é totalmente seguro para as famílias. E o Parque dos Bilhares está assim, tomou o colorido, tomou conta do parque, crianças, é a família. É isso que nos deixa alegres. É isso que faz com que a gente se sinta com mais vontade de trabalhar em prol da cidade de Manaus. Olha, depois do dia dos namorados vem o quê? O dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro aqui em Manaus. Tem homenagens especiais dos fiéis católicos. A gente vai falar ao vivo de novo com a May Chapiama para saber dessa programação, viu May? Como é que está? Pois é, Mariana, hoje é dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro e das causas perdidas. Ontem terminou o trezenário, que foram 13 dias de reza de terço aí. E hoje acontece a procissão, a missa e também o arraial de Santo Antônio, aqui na paróquia de Santo Antônio, que fica no bairro do Padroeiro, claro, na zona oeste de Manaus. E quem vai dar todos os detalhes é o coordenador aqui da paróquia, o Wagner Willis. É hoje que tem a procissão, a missa e o arraial com muitas comidas típicas, né Wagner? Hoje acontece o arraial, o trezenário também, finalizando essa grande festa que teve. E a gente aproveita e convida os devotos e devotas de Santo Antônio, que a partir das 17 horas acontece a procissão e logo após missa e arraial. Então, no caso, todas as barracas já estão aqui prontinhas para receber a comunidade? Prontas e a cozinha está todo vapor, né? Fazendo bolos, pudins e muita golozema aí para os devotos e devotas que irão participar do nosso arraial. Obrigada, Wagner. Olha aí, Mariana, muita comida típica vai ter aqui hoje, amanhã e depois durante o arraial de Santo Antônio, o santo casamenteiro e das causas perdidas. Ele me ajudou muito, viu, Mariana? Porque eu já consegui o meu casamento. Eu volto com vocês aí no estúdio. Eu também, meio chapeã. Olha só, Juliano, daqui a pouquinho tem a bênção dos pães. A Nilza Vieira, nossa chefe de reportagem, ela já está ligadinha esperando o pão. Acho que você vai fazer essa matéria lá na comunidade Santo Antônio, na Rua Borba, na Cachoeira. E a Nilza está eufórica aí para receber esses pães. Eu sempre como esse pão, todo ano, meu filho. É verdade, eu não sou católico, mas a gente acompanha essa tradição da Igreja Católica, que é bem famosa no Brasil todo, né? Sim, a comunidade fica lá na Rua Borba, viu? Só para lembrar, quem quiser aí... É da Igreja Pobre Diabo, né? É a comunidade Santo Antônio, é isso? Foi isso que a Nilza me passou agora, que é tradicionalíssima aí essa bênção, né? Todo ano, no Dia de Santo Antônio, tem aí essa bênção. Né? Pobre Diabo, é isso? Está aqui, a Nilza veio corrigir. A Nilza está eufórica aqui para ganhar esse pão hoje. Olha só, a gente quer agradecer as fotos de você que mandou aqui para o Seis Horas Notícias desde manhãzinha acordado, acompanhando aqui. Vamos logo colocar a foto do pessoal de casa, agradecer a sua audiência, você que está sempre acompanhando aqui os Seis Horas. Obrigada, gente, pela companhia, hoje, nessa quinta-feira, as crianças aí assistindo, pessoal ainda dormindo, mas está ali ligado, viu? Eu quero aproveitar para mandar um beijo para a minha sobrinha, a Suzana está fazendo cinco aninhos hoje nesse Dia de Santo Antônio, um beijo, viu, meu amor? Parabéns, olha só, obrigado pela sua audiência, continua mandando foto para a gente, a gente volta amanhã com muito mais informações ao vivo para você. Beijão, até lá! Até lá!